MÚSICA Está tudo a posto aqui no momento em que a Pita pode rodar o disco, o DJ. Que o jogo... Agora uma entrada dura. Lei de vantagem para a Guiné-Bissau. Sim, porque a Guiné está no Otago, pode marcar. Fatiato! A capitã a surgir na grande área. Cruzamento foi tirado da direita e na cara do golo. Arrematar para fora. Já tem autorização, vai bater. Bate! Defesa dois tempos. Bola para fora! Incrível! Bola para fora, foi Mariamá a surgir. O remato foi de Incha. Mas depois o guarda-redes, Samba... Para inaugurar o gol para a equipa da Guiné-Bissau. Já estavam preparados, atenção. Resposta da Mauritânia. Mauritânia vai marcar, vai marcar! Bola para a posta! Mas foi bem, bem, bem jogado pela Ramatagangui. A fazer um chapéu. Mas a bola ainda beijar o posto direito. Mas aparecer uma colega a estorvaliação. Bissau ataca! Vai ser, vai ser! Safiatu! Não consegue mandar para a baliza. Alguma confusão naquela zona, mas a bola chega. As agentes do Bissau. O passe é bem mudido. É para Nadir. Está adiantado, está adiantado. Está adiantado. Está adiantado. Não vale, não vale. O passe é bem mudido. É para Nadir. Nadir! Já passou! Apanhou e... Apanhou da número 4 que vai para fora. Que vai para fora. Aí está! Pronto! Aquela senhora aí que se chama a camisola 4 da Mauritânia. A Pomilaio de Ará. Acaba de ver a segunda cartolina amarela. E vai ser, ele já está expulsa, já está a caminho. Do... Do... Do balneário. E viu-se claramente. A velocidade da... Nadir. Da Nadir. Ultrapassou por completo a jogadora da Mauritânia. E esta não... A pita. Termina a primeira parte aqui no estádio. Marcelo Leitão. A Luísa faz uma sinalética. Vai levantar a redondinha. Levanta. Agrandar. É um capriciamento. Marca! Marca a missão! Para a festa. A festa dos adeptos guinenses aqui no estádio Marcelo Leitão. O canto foi batido. Ao primeiro pau. A saltar a cabecear. A redondinha beijou a reda. E quando beija a reda. Grita-se com tudo. Aqui no estádio Marcelo Leitão. E ganha. Ganha o nosso like Johnny Pedrafrada. Ganha o nosso like. A Luísa Mendes. A Luísa. Otramento. Grandária. Nadir. Chega! Para fora! Nadir na Grandária. A cabecear a bola devagar. Devagarinho ainda. Tirou tinta ao posto esquerdo de Salimata Samba. Tirou o mesmo. Tirou o mesmo tinta ao posto esquerdo da baliza de Salimata. Levo a pita à boca e a pita. A pita. A Pita Maimu na Danfacá termina a partida aqui no estádio, Marcelo Leitão, vitória importantíssima da Guiné-Bissau, das Jurtinhas que fazem a festa com o treinador, inclusive aqui a levar um banho da Nadi, é uma vitória importante porque é uma vitória que pode dar a qualificação para as meias finais, neste grupo A, grupo onde está os tubarões azuis que entram em campo no dia 24 para defrontar precisamente esta equipa de Mauritânia que terá que recuperar e terá que vir aqui com tudo tentar uma vitória e uma vitória simples, não basta, terá que bater a nossa seleção por mais de uma bola zero.